O Botafogo tem planejado algumas ações de marketing quando bater a marca de 40 mil associados e uma delas envolve o lateral esquerdo Marçal, que já foi contratado e deve ser apresentado aí nas próximas semanas. A gente vai conversar melhor sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, só que antes eu vou só te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sino das notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os Botafoguenses que você conhece. Porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje, meu nome é Cadu Barbosa e bora para o vídeo. O Botafogo está bem próximo a bater a marca dos 40 mil associados ao programa Camisa 7. Aguardando que essa marca seja atingida, o clube tem preparado várias ações comemorativas de agradecimento ao torcedor que tem se associado. Uma dessas ações é que o lateral esquerdo Marçal, já contratado após deixar o futebol inglês, seja apresentado e utiliza a camisa de número 40 em homenagem à marca alcançada de 40 mil sócios, obviamente. Essa ação ainda não foi decidida de forma definitiva, então o Botafogo ainda está discutindo essa possibilidade, mas é bem provável que o Marçal, pelo menos no começo da sua caminhada pelo Botafogo, utilize ali a camisa 40 em referência aos 40 mil sócios. No momento da publicação desse vídeo, o portal oficial do programa Camisa 7 registra 39.961 associados. Era esperado pelo Botafogo, inclusive, que nesse momento já fosse atingida a marca dos 40 mil, mas os recentes resultados ruins atrasaram um pouco o planejamento da diretoria que está com essas ações guardadas, já era para ter soltado, mas o Botafogo me perde para o Goiás, toma uma porrada desgraçada do Palmeiras, perde para o Havaí, aí fica difícil o torcedor se associar, o torcedor que ainda não se associou se associar. Mas quem sabe vencendo o São Paulo, a gente não chega nesses poucos sócios que faltam para bater 40 mil, até mesmo antes do jogo, porque a torcida do Botafogo, ela é fera demais. Enfim, rapaziada, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido, antes de você fechar, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixe o sininho das notificações ativadas, deixe aí também o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com os Botafogueses que você conhece, passe lá no nosso site do Reservo Negra, que vai ter mais informações, tem também a nossa loja do Reservo Negra e as nossas redes sociais, é basicamente isso, até o próximo vídeo, estamos juntos, um abraço, valeu!